No lugar mais alto está a razão do nosso existir Está escrito, não tentar mais o Senhor que o Deus O Redentor No lugar mais alto foi Levantado pra nos salvar Onde o sangue foi jorrado Onde a vida triunfou Onde o amor foi derramado Na cruz do Calvário Ele expirou Herói Herói de todos os povos Herói de toda a história Herói de todos os tempos Cristo Jesus na Santa Cruz Nos deu a vitória No lugar mais alto foi No lugar mais alto foi Onde o sangue foi jorrado Onde a vida triunfou Onde o amor foi derramado Na cruz do Calvário Ele expirou Herói de todos os tempos Herói de toda a terra Herói de todos os homens Herói de todas as gerações Cristo Jesus na Santa Cruz Nos deu a vitória Herói de todos os homens Herói de todos os tempos Cristo Jesus na Santa Cruz Nos deu a vitória 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 Herói de todos os homens No lugar mais alto está A razão do nosso existir Com seus braços sempre abertos Num amor incondicional Acolhendo a humanidade E a vitória A vitória O rei dos judeus 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 No lugar mais alto foi O rei dos judeus Onde a vida triunfou Onde o amor foi derramado Na cruz do Calvário ele expirou Herói de toda a terra Herói de todos os homens Herói de todas as gerações Cristo Jesus na Santa Cruz Herói de toda a história Herói de todos os tempos Cristo Jesus na Santa Cruz Nos deu a vitória No lugar mais alto foi Onde o sangue foi jorrado Onde a vida triunfou Onde o amor foi derramado Na cruz do Calvário ele expirou Herói de toda a terra Herói de todos os homens Herói de todas as gerações Cristo Jesus na Santa Cruz Herói de todos os homens E cada um de nós também deve ser testemunha da ressurreição Daquilo que Jesus faz na nossa vida Todos os tempos Cristo Jesus na Santa Cruz Deus nos deu a vitória E nesse momento Ele morre por nós tudo A vitória A vitória A vitória A vitória A vitória A vitória Amém.